Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Newton Schultz junto com vocês. Hoje no programa eu tenho uma entrevista super especial, que eu trouxe um irmãozão meu aqui, que está em sintonia não somente com a realidade do mundo musical, como também com a realidade correspondente à espiritualidade, que será o que nós vamos conversar. Vou fazer uma breve apresentação com ele. Ele é um dos contrabaixistas mais respeitados do Brasil, porque não dizer do mundo também. Ele nasceu na periferia de Sampa e iniciou sua jornada musical muito cedo, principalmente com a veia jazzística. Ganhou rapidamente espaço e destaque nas noites paulistanas e o seu trabalho ganhou proeminência chegando a turnês nos Estados Unidos com músicos brasileiros e também músicos de lá. Hoje o seu trabalho está firmado como o contrabaixista da banda do Ed Mota, que é um local onde ele expressa o seu trabalho junto de muitas coisas. Que vocês vão ficar sabendo agora dele. Apresento pra vocês, Fernando Rosa. Seja bem-vindo, querido Mano. Valeu, Miltão. Prazer, viu, cara? Cara, prazer é tudo meu. Nós estamos aqui trocando uma ideia de boa, como se a gente estivesse conversando num bar, tomando um café num pub, em qualquer lugar do planeta, né, Fernandinho? Maravilha, que saudade de fazer isso, né? Nossa, cara, e como, né? Mas estamos aqui, estamos aqui respeitando o distanciamento social. Fernando, te trouxe aqui, querido Mano, pelo seguinte, a gente já fez várias lives no Instagram. Sim. Inclusive, pra galera que quiser ver, nós estamos com uma live lá no perfil do Fernando, né? Isso. Fernando Rosa, como tá ali, né? Fernando Rosa BASS. B-A-S-S. B-A-S-S. Então, você entra ali, se você não é seguidor do Fernando ainda, tá ali, você já entra ali na página dele e você vai acompanhar ao vivo o nosso bate-papo. Estamos também ao vivo no Facebook, com a live da Rádio Vibe Mundial, e ali, então, você tem essa possibilidade. E teremos também, depois desse vídeo bem editadinho, bacaninha, no meu canal do YouTube, ali, atingindo a galera pelo mundo inteiro. Como todo mundo me conhece já, Fernando, a galera sabe que eu aprecio muito música, que música é um dos caminhos, né? Que, de repente, pode conduzir a pessoa pra estados de consciência lá pra cima, como a gente já conversou, né? E você, de uma forma, na minha visão, vou passar a bola já pra você, pra você se apresentar. Você que veio, como você mesmo colocou, a gente conversou da periferia, você teve que ralar. O que você adquiriu, e onde você chegou hoje, foi na raça, né, cara? Não teve ninguém pegando você no colinho e levando pra lá e pra cá, né? Não é verdade? Mas é aí que o valor verdadeiro dessa árvore, que hoje a gente chama de Fernando Rosa, nesse mundo musical ali, você tem raízes fortes, né, cara? Conta um pouco da sua trajetória pra mim, Fernando. Como é que foi isso, esse despertar, esse lance de você pequenininho entrando aí no mundo musical e hoje se tornando esse músico reconhecido internacionalmente? Ah, que maravilha. Obrigado aí pelas palavras. Cara, é a verdade, né? Cara, assim, é. Não, muito obrigado, cara. Eu fico muito feliz de ter escolhido ser músico, né? De ter assumido essa jornada aí na minha vida, essa missão, eu encaro isso como uma missão. E em todo esse período, né, com todo esse aprendizado, como você disse, eu venho da periferia de São Paulo e esse crescimento todo que tá até eu chegar hoje. E eu tenho um privilégio muito grande de tocar hoje com um músico que foi minha referência quando eu comecei a tocar, que é o próprio Ed, né? E não só a música te dá... Monstro, né? Monstro, é um gênio. E não só, assim, todas as possibilidades que a música te dá. Porque, além da música, por exemplo, eu estou aqui hoje, você é um cara que eu sempre ouvi os seus programas, antes de te conhecer, eu já te acompanhava ali. Velhinha de rádio já. Vela rádio. YouTube. Então, olha só, e hoje eu também tô aqui. E a gente se conectou muito, claro, pela questão da espiritualidade, por você ser meu instrutor lá na Eubiose. Sim, é, o Fernando, pra quem não sabe, só um minutinho, Fernando. O Fernando passou pela iniciação da Eubiose ali, deu um tempinho agora, mas logo, logo, inclusive eu vou conversar com vocês, a gente tem um plano aí, né, Fernando? Por enquanto, tá só nas ideias de fazer um mega evento. Vocês estão envolvidos, hein, vocês vão estar envolvidos nisso, por favor. É, todo mundo, todo mundo. E a boa notícia é que não envolve dinheiro, envolve amor, espiritualidade e fraternidade. Continua aí, querido mano. Então é isso, então olha só, as possibilidades que a música, ela te dá, né? Então hoje, ó, tô aqui com você, que eu acompanhei e tal, você como músico também teve essa sensibilidade, né? Um brinco de música. Ah, o pessoal tá ouvindo aí, viu? Eles não sabem do que eu tô falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Fernando. O pessoal tá tocando, sabe de tudo também, fã do LED, né? Uh, cara, rock desde pequeno. Mudou minha vida o rock, mudou. E a música... Assim como o jazz pra você, né? Sim, assim como o jazz, e a música tem esse poder, eu acredito que a música, ela pode mudar a vida. E assim, a música, ela não é algo assim, apenas pra você lidar com as notas, com os acordes, mas é trazer a música pra dentro da sua vida. Porque quando você fala em harmonia, que existe na música, você pode ter harmonia na sua vida. Você pode ter uma vida com mais melodia, né? Você pode ter uma vida com mais vibrante, como um funk, como um som, como um jazz, mais contemplativo, como uma música clássica. Lindo, cara. E todos esses elementos, eles podem também permear a sua vida. Então a música, ela não é só uma prática de eu tocar, ela é um modo de viver. Ela pode trazer você em conexão com o divino, com o seu eu interior, com a sua força. Que lindo isso. Então acho que tudo isso, a música, ela te brinda. Então eu sou muito feliz de ter escolhido essa jornada. E assim, trilhei todo esse caminho, claro. Você resolveu ser você mesmo, né, cara? Independente do sistema. Independente do sistema. Não tô sendo revolucionário aqui, mas é a realidade, né? Você sabe disso. Quando você fala assim, eu vou ser músico, hoje a gente já tem uma mudança disso, assim. Já tá mais consolidado o lance da música. Mas há muitos anos atrás, quando eu comecei, você falava que ia ser músico? Nossa. Era até na ditadura, o cara que andava com violão na rua era preso. É, sinônimo de pobreza e de ser um revolucionário. Você não quer fazer nada. Você é o cara, pé pra cima, cabeça pra cima e muda na cabeça. Mudou, mudou agora. Então assim, o músico, você vai, vou ser músico. Não, mas você não vai trabalhar, né? Você não vai, cara, assim, escolher ser músico ou qualquer outra arte. Eu falo da música, mas qualquer arte. Porque a arte, cara, não sei se você lembra a gente conversando no Neubiose, existem sete novos raios da sabedoria pra humanidade se encaixar corretamente na evolução. O raio lunar, em correspondência com os nossos signos solares, que você é canceriano como eu, solar, representa o raio das artes, cara. Então, a arte representa, hoje, pra mim, um sétimo da projeção divina pra humanidade despertar, cara. Então, olha que legal, por isso que eu trouxe você aqui, porque pra mim, hoje, você é um dos caras que, de repente, pode ajudar a contribuir nessa mudança toda pela abertura que você tem pra essas realidades sutis, não ficar preso só nessa ilusão do nosso mundo físico, né? E a música não é só pra gente. A gente quer ser músico pra quê, né? Às vezes você acha que a música é só pra você, pra você ficar tocando, as pessoas ficarem te aplaudindo? Isso aí talvez não seja o sentido. Não tiga nada. Eu acho que você, quando recebe essa missão, quando você tem esse intuito, é também de mudar a vida das pessoas. Não mudar, mas propor pras pessoas uma nova maneira de pensar, de viver. E a música pode fazer isso. Eu acho que a música, ela tá muito além de você tocar. E aí você foi um cara que me trouxe muitas revelações também do lado oculto da música. De como eu posso trabalhar a música, não só nos seus elementos, né? Que a gente já conhece com as escalas, mas associando isso a cores, a planetas. Nossa, o cara tá tudo relacionado. A vibrações que você pode utilizar, frequências de determinadas notas que você pode causar criar coisas, trazer à tona. Isso é maravilhoso. Então você é um cara que também me abriu muito esse lado. Então a música, ela é uma expansão, né? Assim, ela é uma ferramenta poderosa só pra expansão da consciência, você que tá buscando elevar a sua alma. Eu vejo no futuro, Fernando, que você inclusive que tá com essa abertura aí, no processo criativo, que o jazz, ele é muito criativo também, né? Sim, total, total. Toda a música, de uma forma geral, independente da vertente que ela siga, né? Eu acredito que no futuro, como vai ter mais a consciência do que representa esse mundo vibracional, nós vamos ter músicas compostas para tratamentos ou diretamente pra despertar energias nas pessoas. Quer ver um exemplo? Maravilhoso. Vou dar um exemplo. De repente uma pessoa, como a gente já fez nas nossas próprias lives, né? A pessoa, de repente, ela tá com um problema emocional, principalmente nesse momento de grande transformação. Se você pegar a nota certa, com o ritmo certo, criando a harmonia correta em cima daquele tom, você pode atingir, com o tipo de música que você cria, essa energia emocional da pessoa que está mal trabalhada para trazer ela, como você mesmo acabou de dizer, pra uma harmonia, pra uma melodia legal e a pessoa novamente ter um ritmo bacana em relação à própria vida. Então, a música, ela não vai ser só entretenimento. Seria como se nós, como, vamos dizer, consumidores da música, estou falando como povo, a gente vai entender que a música existe o porquê a gente entender do entretenimento, que é aquilo. Por que que eu gostei dessa música? Por que que eu gostei desse ritmo? Que melodia é essa que grudou em mim? Tem um porquê? Porque tem um estado de consciência que bateu em ti ali. Por que que essa música me causa determinada sensação, né? Isso. Porque eu me emociono, porque eu fico mais feliz, porque eu fico triste, ou porque melhora o meu estado. Às vezes você quer aquela música que você ouve e o dia fica melhor, né? Todo mundo, a música faz parte da vida de todo mundo. Então, e eu acredito, Fernando, que se nós, por isso que eu trouxe você inclusive pra cá, né? Mostrando, como eu já falei, você veio de uma origem humilde, cresceu na raça, na força ali, e hoje você é o cara. O Fernando Rosa reconhecido internacionalmente. Que depois eu gostaria que você me falasse um pouco dessa sua passagem aí pelos Estados Unidos, né? Que foi interessante, você aprendeu muito ali, né? Mas o que eu acho que é o principal papel da gente, Fernando, é pegar toda essa realidade além do entretenimento e a gente criar esse mega evento, cara. A pós-pandemia. Uma coisa que pode ser até no futuro se vingar, porque eu tô tentando trazer na medida da possibilidade, pessoas muito influentes nesse meio. Você conhece muita gente, eu conheço bastante gente. E o povo ainda tá precisando de gente que influencia. Só que influenciar. Não como um influenciador digital comum. Alguém que traz uma proposta de uma melhoria pra humanidade. E esse evento, cara, pode se tornar itinerante. Uma coisa que a gente começa num lugar e vai levando esse movimento de paz, espiritualidade, fraternidade, como a arte, a música. Claro que isso a gente pode colocar um monte de coisa junto, né? Que é uma forma de manifestação. E eu conto com você, cara. Claro, você sabe que você pode contar comigo sempre. Mano, e como é que foi essa sua passagem aí? Que você conheceu um monte de gente de fora. Você chegou a fazer turnê lá fora, cara? Como é que foi isso? Isso, fiz bastante turnê. Conta pra mim aí. É muito interessante, né? Porque eu gosto muito do jazz, como você falou. E também do soul, do funk, do rock e tudo. Mas a minha temática tá mais baseada em cima disso, né? E esse é um estilo que aconteceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, mas as origens, assim, remontam aos Estados Unidos, né? A música afro, americana. Que tem a ver com uma história oculta, né? Que os Estados Unidos cresceu tanto, porque era pra ter explodido lá o movimento, mas tá vindo pra cá já de uma forma geral. Por isso que nós somos a bola da vez. Nós somos como a bola sete ali na Siluca agora. Vamos aproveitar, né? Vamos fazer. Vamos fazer, cara. Vamos assumir esse papel aí. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, cara. Vamos fazer isso aqui. Quem estiver junto com a gente, ó, já procura. Vamos se unir, porque essa força aí, se a gente trazer mesmo essa manifestação, cara, não vai ter pra ninguém. Imagina. A ideia é essa, cara. A ideia é mais uma manifestação na paz, na cultura, na música, na informação, no conhecimento, que pode se tornar prática na sabedoria. A gente vai fazer com todas as vertentes musicais. A gente tá falando de rock, de jazz, de tudo, cara. Mas tudo, 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 cara. E gêneros musicais também, o samba, o MPB, músicas de fora, música eletrônica. Cara, tem que fazer um evento que essa esfervescência dessa multicultura que vai estar presente, una tudo e crie, de repente, uma coisa nova. Com certeza. Conta aí, cara, você passou por onde ali? É, eu fiz vários. Eu, assim, constantemente, até com os artistas que eu acompanho, né, e sempre tem turnês nos Estados Unidos. Mas eu tive a oportunidade de fazer turnê com músicos grandiosos, assim, que... Isso em lugares fantásticos nos Estados Unidos, que representam o mundo pra mim. Que maravilha. E até o meu primeiro disco, eu tive a participação de dois músicos americanos que foram nipes da banda do Jaco Pastorius, que é uma referência pra nós contra baixistas. É um gênio, é o Jimmy Hendrix do baixo. Nossa, é o Jimmy Hendrix do baixo. É referência até hoje. É o Bob Mintzer e o Randy Becker, que se você pegar no YouTube e colocar o show do Jaco e do Pastorius em... Acho que é Montreal, não sei agora qual que é o festival. Tá lá o Bob Mintzer e o Randy Becker. E eles gravaram no meu disco. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, eu tô com o naipe que o Jaco tinha na banda. Mano, você tocou com eles. Eles gravaram no meu disco. Nossa, cara. Olha que genial isso, Fernando. O Bob Mintzer gravou três e o Randy Becker gravou... E você continua em contato com essa galera, Fernando? Como é que ficou isso? Nessa fase do disco eu tava falando mais, né? Agora eu sei como é, as coisas acabam ficando um pouco... Mas assim, sempre que precisar, se você precisar fazer uma turnê, alguma coisa, qualquer tipo de gravação, a gente tem contato. Porque o que eu imagino, cara, agora entrando nesse meu lado da espiritualidade, desse movimento que a gente pretende criar aí, que a galera vai cobrar e a gente vai ter que fazer. Vai, agora sim. Já, é. Estamos sumindo aqui pra milhares de ouvintes, depois de YouTube e redes, esse negócio ganha. Eles vão querer... Como é que eu ajudo? Não é agora. As pessoas precisam entender que vai ter um momento que quando a gente começar a formatar mesmo, a gente faz a convocação. Sim, fica ligado. Pra quem quiser... Segue a gente, vai lá e fica acompanhando. O esquema é ficar ligado. É ficar ligado, não. É pra agora. Eu sei que todo mundo tem uma vontade de contribuir com isso, né? E como eu falei pra você, acho que a gente falou nos bastidores, mas a gente fala que não vai envolver dinheiro. É uma coisa que... Não que eu queira destruir valores, mas, cara, hoje em dia a gente é rechaçado ainda por essa história de ter que ter grana, isso e aquilo. Esse movimento vem trazer a paz onde, na minha ideia, Fernanda, é cada um colocando o que tem de bom, de bacana, contribuindo com todo mundo. É, se doar, né? Criar uma coisa diferente. Não sei. Vamos ver o que a gente consegue. E, como a gente estava falando, de repente, mais pra frente, se isso vingar como um movimento bacana mesmo, de repente começar a trazer essa galera de fora também, né? Ah, eu acredito. Pra ajudar, pra entrar no esquema, ir lá, fazer lá, por que não? Eu conheço tanta gente lá também, cara. Nossa, maravilhoso. Eu sempre tô indo lá pros Estados Unidos. É um lugar que eu gosto muito, aprendo muito, gosto muito dos instrumentos também, que a gente gosta, né? Eu sei que você gosta também. E os Estados Unidos, assim, foi maravilhoso. A experiência de tocar num outro país, dar mais estilos que são deles, é muito interessante quando... Que é o berço, né? É, e assim, eu fico muito feliz também, por eu ser brasileiro, e muitas vezes eles me chamam pra tocar estilos que são típicos deles, né? Ah, olha aí. A mesma coisa que eu chamasse um americano pra tocar um samba. Sim, sim. Pode até ficar meio quadrado. É, você ia falar, pô, mas como você vai chamar o... E lá eles me chamam pra tocar funk, pra tocar jazz, que são estilos que são naturais deles, né? Você tá com um trabalho agora, né, Fernanda? Que você tá desenvolvendo, né? Groove Master. É, Groove Master. Como é que é isso? Chama a galera lá pro seu canal do YouTube, né? Ali que você tá focando tudo. É, tem o meu canal aí no YouTube. Divulga aí. Olha, em qualquer lugar que você quiser me encontrar, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, é Fernando Rosa Bass. Aí. Então é Fernando Rosa B-A-S-S. Bass, que é baixo em inglês, né? Fernando Rosa Bass, você vai me achar facilmente em qualquer um desses canais. E assim, o Groove Master tem muito a ver com a minha vida, porque, como você disse, eu aprendi com os discos, com os... Groove Master porque são os mestres do groove, né? Claro. E aí o mestre do groove não é só no funk, no soul, é no jazz, é no rock, tem vários mestres. Tá em tudo, tá em tudo. E é uma metodologia que foi o jeito que eu aprendi, né? Que eu sou praticamente autodidata. E era ouvindo os discos, que era o que eu tinha acesso. Ouvido puro, né, cara? Chegava e ficava ouvindo, tirando a música, tocando em cima aquilo o dia inteiro. E ali eu comecei a extrair e perceber também pontos em comum daqueles artistas, daqueles masters que eu gostava. E aí foi assim que eu aprendi e a galera sempre falava, pô, você toca diferente e tal, você pensa diferente e tal. Eu comecei a falar de como eu fiz esse processo e acabou fazendo sentido pra muita gente. Então eu falei, ah, vou criar agora um projeto onde eu vou ensinar você a ter agora acesso a esses mestres que já estão presentes na sua casa, né? É só você ter um olhar específico e conseguir extrair. Então eu pego uma canção, eu começo a mostrar a canção e mostrar como você pode extrair ali elementos que vão te ajudar na sua prática musical e conceitos que vão até além disso. Então essa é a proposta do Google Master. Ah, isso, você falou tudo. Todas essas dicas, que eu já assisti alguns vídeos seus ali, você dando a dica, você ouve mais, não é só você tirar a nota, é o que você falou. Exato, exato. É tipo assim, você tira a nota, mas quando você toca, você fala, não tá igual. Por quê? Não tá porque... É porque não tirou a interpretação, né? É o jeito de tocar. Porque uma nota tocada por mim, né? E uma nota tocada pelo Joe Paul Jones é diferente, é o mesmo sol. Mas o dele tem... Eu não sei se usa esse termo ainda no meio musical, Fernando, a pegada. A pegada. A pegada, não é? A nota é a mesma. Ah, beleza. Mas e aí? A pessoa é diferente. Dentro daquilo, tem todo um conceito que ele tá tocando. A pressão certa, a transição da nota pra uma outra nota. O jeito como ele toca, a postura, as pausas. Até fiz um vídeo recentemente, saiu ontem no YouTube, eu falo sobre a respiração. Importante você deixar o espaço pro outro interagir com você. É importantíssimo. Tem uma força incrível, claro. Como se a gente fosse falar agora aqui e ficasse um falando e eu não deixasse você falar nem eu falo. Seria totalmente chata a conversa. A música também. A música é uma linguagem. A gente precisa saber dialogar, ouvir, respirar, perceber o outro, complementar o outro. Isso que você tá falando, Fernando, entrando até um pouquinho na música, foi isso que me fez gostar mais daquela pegada bluseira, em vez daquela coisa mais nota contra nenhum estilo, onde você pega e quanto mais nota você colocar numa improvisação, melhor você é muito longe disso. Aquele bend bem colocado, aquela pausa, aquele sustento que você deixa. Cara, isso tem um poder incrível, né? Mas total diferença. Que tem tudo a ver com o próprio ritmo da evolução das pessoas. Olha como a música encaixa nisso. Olha aí. Fazendo só uma pausinha aí pra continuar, Fernando. Por favor. Quantas pessoas na atualidade, 2020, estão correndo que nem louco e não sabem pra onde tá indo, mas tá querendo achar um caminho. Começa a tirar flecha pra tudo. Não estão sabendo exatamente esta pausa que você falou, que pegando, eu até cito muito o Einstein aqui nos meus programas, que ele fala assim, que quando ele queria chegar na solução de um problema, era só ele parar de ficar pensando demais nele. Essa pausa. Que ele falou, quando eu dava um tempo, ia fazer outra coisa? A resposta vinha. É exatamente essa pausa que a galera precisa. Por isso, cara, que eu trouxe você aqui nessa nossa conversa, a gente vai procurar colocar tudo isso em prática nesses eventos, não só música também, como a gente tá trocando ideia aqui, a gente pode tá trocando ideia com 10, 20 mil pessoas ouvindo a gente, ou nas redes sociais, ou ao vivo. Cara, são conceitos que trazem essa beleza da música, que é como a gente iniciou o programa. Essa coisa da gente, pô, por que que eu curti demais essa música? Não é só o ritmo, é a harmonia, a melodia e o ritmo. A harmonia, a melodia e o ritmo, que é espiritual, me corpo, que representa essa inspiração que entra na espiritualidade, que a gente vai procurar transmutar isso, Fernando. Numa linguagem acessível pra todo mundo ter a vida melhor através das artes. A gente usa essa linguagem, a gente pergunta pro outro, qual que é o seu ritmo de vida? A gente não fala? O tempo inteiro, cara! A gente tá falando aí, qual o seu ritmo diário? Olha como você tá falando de ritmo, né? E esse ritmo tá descompassado, ele tá, como é que ele tá? É importante você ter uma cadência, né? Você ter isso como um propósito na sua vida e não sair, tipo, imagina, você falou de cara sair dando tiro pra todo lado, é como o músico ficar tentando acertar a nota e ficar lá fazendo... Não, para! O Eric Clapton uma vez mandaram, uma galera mandou um disco pra ele tocando, que falou interpretamos blues. Aí ele falou assim, mas tá tudo muito rápido. Aí o pessoal falou, mas como assim tá muito rápido? Pô, parece que vocês estão procurando a nota. Eu já achei a minha. Ele falou assim, eu já achei a minha. Cara, como tem o lado contrário também, que você pode colocar isso na dinâmica musical pra mim. Tem a galera que desistiu. Que de repente, no dia, eu disse, tomei muita porrada, quer saber, vou ficar em casa, não quero saber mais de nada. A galera parou, ela ficou na pausa. Na música, a gente não tem também, quando a gente tá tocando, naquela hora que a gente cresce. E aí o pessoal entra numa frase muito comum, o pessoal virou clichê essa frase, que o menos é mais. Nem sempre. Menos, às vezes, é menos. Tem a hora que você tem que tocar mais. E aí a hora que você tem que ficar preparado. Não é? Você tem que ter todo, acho que a gente tem na vida vários picos, né? Eu acho que a gente tem fases e tem momentos na vida que você tem que agir, tem a hora que você tem que ficar parado. E a música também, né? Então a música tem isso. Aí vai ter aquele momento que até acontece muito nos shows com o Ed Mota, que ele chama a gente pra fazer um solo. Ah, eu vi. Eu não vou ficar na pausa, né? Ah, você foi no show. Agora eu tô tendo pra ele ir aqui. Não, mas estamos falando com a galera. Estamos falando com a galera. E assim, imagina, eu tô lá no show do Ed, aí ele vai lá. Ah, Fernando. Aí eu fico lá assim. Não, eu vou ter que tocar, eu vou ter que falar. É o momento de eu falar. Mas que é uma coisa também que a gente pode até colocar com o momento atual da galera, Fernando, o respeito. Em que sentido? O exemplo como você citou o Ed. Fernando, é você. A galera vai segurar. Pra você crescer. Então eles estão te ouvindo. Não é isso, né? Exatamente. Como também chega a hora do outro, você segura. Você não vai chegar na hora que tá o destaque do batério. Você vai crescer junto ali. Você vai ficar antenado nele pra colaborar com ele, né? É o que tá faltando hoje em dia também, cara. A gente ouvir um pouco mais. Porque tem muita gente com ideias, com projetos, com coisas que de repente podem, de repente auxiliar. E a gente, de repente, falando de música aqui. Olha quanta autoajuda através da música. Fernando, acredite ou não, nós temos dois minutos, Pedro. Quanto tempo? Ah, não acredito nisso. Já? Dois minutinhos. Um minuto e pouco. Cara, não falei que ia voar? Não voou. Não deu pra falar quase nada. Fernando, você quer divulgar alguma coisa do seu trabalho? Só que tem que ser ligeiro, cara. Rapidinho, ó. Eu tenho um Groove Master nesse projeto. Se você quiser me seguir, eu já falei. No YouTube, no Facebook. Tem um grupo no Telegram também. Instagram. Você vai lá. Fernando Rosa Bess. Quero falar também do trabalho da minha esposa, da Carla. Que é sua aluna, aprendeu com você aí. Gente boa demais. Nossa, tá lá descendo. Abrimos aí o nosso espaço agora. Ela tá lá cantando. Terapia, né? Então, mandar um beijão pra ela. Que chama Universo Quântico. Pode colocar também no Instagram. Você vai achar lá o endereço. Olha que bacana. A carinha é maravilhosa. É uma pena que ela não veio aqui. É, não deu pra ver que ela tava, inclusive, atendendo. Ela não pôde vir. Mas ela mandou um beijão pra você e agradeceu. Pô, tamo juntos. Galera, então é o seguinte. Tô finalizando o meu programa. Depois eu passo pro Fernandinho, tipo, seus últimos 15 segundos pra se despedir de vocês. Então, a nossa ideia, o que nós estamos planejando, quando a pandemia permitir, tudo tem o seu momento certo, como a gente falou aqui, né? Criar esse momento cultural, tendo a música, a arte, como um exponencial para criar um mundo melhor pra todo mundo, com todos os grandes influenciadores que eu e o Fernando conhecemos. Fiquem atentos, que na hora certa a gente divulga, aí você chega junto, vai estar aberto pra todo mundo. Fernando, a despedida da galera que tá ouvindo a gente. Gente, muito obrigado por estarem aqui, ouvindo a gente, acompanhando a gente nesse programa tão valioso, pelo menos pra mim, de uma riqueza incrível, toda vez que eu encontro o Newton. Pra mim, é um aprendizado. Quero te agradecer pelo convite. Esqueci, Pro. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Tamo junto. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Última coisa, é só deixar o meu site que eu esqueci, que é www.fernandorosabest.com.br, pra mais detalhes sobre qualquer coisa e contato comigo. Maravilha. Pedrão, obrigado como sempre. Fernando, obrigado pela sua presença. Mano, querido, sempre tamo juntos aí. Valeu. Queridos ouvintes, grande beijo na sua mente e no seu coração, e como finalizo sempre o meu programa, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Caminhos da Consciência. Apresentação, Newton Schultz.